Oi, pessoal! Hoje vou fazer um chnê, como minha avó fazia, que nada mais é que um merengue, só que vou fazer ele assado, ou seja, um suspiro. E pra ficar igual ao dela, vou assar no fogão a lenha. Em uma batedeira, bata quatro claras em temperatura ambiente, com algumas gotinhas de limão e 200 gramas de açúcar refinado. Bata até começar a estabilizar. Acrescente mais 200 gramas de açúcar e siga batendo até firmar bem e ficar em ponto de bico. Este é o ponto! Coloque o merengue em um saco com bico de confeitar e faça pequenas porções. Use uma forma com papel manteiga. A minha tem 28 por 37 centímetros. O tamanho desse forno é ótimo. São 39 litros de capacidade. Pro suspiro dar certo, precisamos cuidar a temperatura do forno, que não pode passar de 90 graus. Tá, mas como vou saber a temperatura se vou assar ele num fogão a lenha? Como o Supreme Glass da Hidro é fácil, além do vidro na porta, pra ficar de olho no suspiro, também tem um termômetro, indicando a temperatura. Agora é só assar por mais ou menos 40 minutos. E enquanto assa, aproveitar o fogo pra esquentar uma água e fazer um chimarrão. Com esse friozinho, não tem coisa melhor que um bom shima, um suspiro caseiro e a casa quentinha com um fogão a lenha. E com o Supreme Glass da Hidro, você tem tudo isso! Um super beijo e capricha no suspiro! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma